Vamos lá, só uma paradinha curta para respirar aqui, para vocês respirarem também. Aqui a gente vai falar de uma outra operação que é long short, que é uma outra operação também muito comum em ações. Long short, o próprio nome diz, nos Estados Unidos eles usam a palavra long para ficar comprado e short para ficar vendido, short para ficar vendido em um ativo. E em ações, isso é muito comum, o cara comprar uma ação e vender outra. Então eles têm alguns tipos de long short. Eles têm um long short intersetorial, que é, por exemplo, o cara comprar, vender Bradesco, BBDC, e comprar alguma empresa de consumo, por exemplo, comprar alguma construtora, ou alguma outra empresa de consumo e por aí vai. Então o cara vende aqui e compra aqui. A proporção não tem tanta regra. Esse é um long short intersetorial, porque um é um setor de bancos, outro é um setor de construção, por exemplo. Então é intersetorial. Aí isso tem dentro do mesmo setor também. O cara vai comprar, vender Bradesco e vai comprar Itaú. E você tem o, então aqui é intra, setorial. E você tem o da classe de ativos, que é o cara, por exemplo, vender Petro 4 e comprar Petro 3. Tá, beleza, entendi, legal. Por que você está falando isso? Porque muitas vezes você olha um fluxo vendedor em Petro 4, e você está olhando só Petro 4, mas você não está vendo que esse mesmo cara está comprando Petro 3. Ou seja, esse cara que está vendendo Petro 4, você não pode considerar que ele é fluxo real em Petro 4. Ok? Porque ele está vendendo Petro 4 e está comprando Petro 3. Como as duas mantêm uma proporcionalidade, nem sempre esse cara que está fazendo isso em Petro 4 e comprando em Petro 3 é fluxo real. Ok? Nas outras, tudo bem. Nas outras, é sim, porque Bradesco não tem ligação nenhuma com a Iven. E Bradesco não tem ligação nenhuma com Itaú. Então você vê um cara vendendo aqui e comprando lá, apesar dele estar fazendo long short, é sim fluxo real nelas. Então, por que eu falei isso para vocês aqui? Para ficar esperto que existem essas operações. Então, nesse nível aqui é muito mais fácil perceber. Porque você está operando Petro 4, vai ter Petro 3, vai olhar o que os players estão fazendo na Petro 4 e o que os players estão fazendo na Petro 3. Agora, saber exatamente que o cara está fazendo long short, vendendo Bradesco, comprando Iven, como é que você vai saber? Impossível, tá? Impossível de olhar isso aqui. Mesmo esse também, dentro do mesmo setor, já é difícil. Você vai estar operando, por exemplo, Itaú, você não vai estar olhando os outros bancos, os fluxos dos outros bancos, ver o que os caras estão fazendo. Porque não vai dar para saber. Se o fato do Morgan estar vendendo Itaú e o mesmo Morgan comprando, vendendo Bradesco, Morgan vendendo Bradesco e o Morgan comprando Itaú, não dá para saber que o cara está fazendo long short. Não dá para saber primeiro que é o mesmo cliente. Não dá. Agora, quando é o Morgan vendendo Petro 4 e o Morgan comprando Petro 3, a chance do cara estar fazendo long short é muito grande. E os caras usam os mesmos critérios que você viu na aula anterior para poder vender Bradesco e comprar Iven. Ele está olhando, então, o fator de risco. Ele não está olhando, ele está olhando o valuation, mas ele está olhando fatores de risco. Que é, no caso aqui, é juros. O cara está falando, pô, se os juros acontecer tal coisa nos juros, esse setor vai ser prejudicado, esse vai ser beneficiado. Quais são os outros fatores de risco? Inflação. Tem setores que são mais prejudicados e outros menos prejudicados com a inflação. Qual outro? Dólar, fator de risco, cambial. Tem setores que são mais prejudicados, tem setores que são beneficiados com a variação do dólar. Qual outro fator de risco? A própria PIB, variação da economia. Se o PIB vai cair ou vai subir. Tem setores que são mais influenciados com o PIB em baixa, tem setores que são menos influenciados. E os caras vão pegando os fatores de risco, a expectativa que eles têm sobre os fatores de risco, e compram um setor e vendem um outro. Acontece muito isso na Bolsa. Mas aqui, de novo, a gente não vai entrar muito nesse aspecto na hora de operar. Mas a nossa cabeça tem que saber que quando a gente tiver um sinal no plugin, ou por algoritmo, ou por trade location, só porque tem uma área acumulada de volume e vai perder, a gente tem que estar muito ciente de que nem toda a ordem que a gente está olhando no book daquele ativo, ela é uma ordem com uma finalidade direcional de alta ou de baixa para aquele ativo. Às vezes o cara está comprando aquele ativo e vendendo ADR, se tiver ADR. Às vezes o cara está comprando aquele ativo e fazendo uma operação com opção, como a gente vai ver agora. Às vezes o cara está comprando aquele ativo e vendendo um outro ativo para fazer um long and short. Ou às vezes o cara está comprando aquele ativo porque ele vendeu índice futuro e ele está só fazendo uma operação de juros. Ou ele está comprando aquele ativo porque realmente ele é um fluxo institucional mesmo, ele é um fluxo persistente e vai corroer a fila para fazer o mercado subir. Então, a gente tem que saber que existe tudo isso. Ah, André, como eu vou identificar? Não é tão simples identificar long short. Mas não é tão simples que você não tem que saber que existe. E a arbitragem? André, como é que eu vou identificar o que falou na aula anterior? Você não vai monitorar o fluxo da ADR. Então, você não vai também saber que isso está acontecendo. Mas vai saber, no efeito comparativo, que as ações que não têm ADR, elas têm um fluxo muito mais limpo. Você vai entender a diferença de operar uma ação que não tem ADR para a diferença de operar uma ação que tem ADR, que faz parte do índice e por aí vai. Você vai ver que tem muito mais participantes, tem muito mais estilos de ordem do que numa ação que não tem ADR, que não tem série de opção líquida, que não faz parte do índice. Então, isso aqui é a parte de long short. E agora eu vou explicar a última operação, fora as coisas normais, que tem em todos os ativos, que é Market Maker, HFT, girador. Você tem umas operações combinadas entre ações e opções. Vai ficar um pouco mais claro isso aqui na aula de opções. Eu vou aprofundar um pouco mais. Mas você tem várias estratégias em que você opera a ação, ou comprando ou vendendo, com algumas opções. opções sobre aquelas ações. Então, a ação tem um preço, a opção tem outro. A opção tem vários preços de vencimento. Então, cada preço de vencimento é um book separado. Essa aqui vai ter um strike. Você pega a Petra, por exemplo, aqui. Está R$16,50. Um strike aqui de R$16,00. É o preço de vencimento, não é o preço dela. Ela vai estar cotada aqui a... Vai estar aqui... Vai estar cotada aqui pelo menos a R$1,00. R$1,20. Você vai ter a opção aqui de R$17,00, o strike. O vencimento, o preço de vencimento dela, de exercício, desculpa, R$17,00. Essa opção vai estar cotada, provavelmente, aqui a uns R$0,35. Você vai ter a opção de strike R$18,00, que vai estar cotada, provavelmente, a uns R$0,10. Existem diversas operações entre a ação e a série de opções. Diversas. Você pode comprar a ação e vender a opção, fazer um financiamento coberto. Você pode fazer a operação de volatilidade. Quando você compra uma ação e vende uma opção de compra, você compra uma ação e vende uma opção de compra, você está fazendo um financiamento coberto. Bom, e diversas outras que, sem te entrar muito aqui, vai fugir um pouco do escopo dessa aula aqui, que ela não é explicar como é que funciona o mercado de opções em si, e sim saber que, muitas vezes, o cara está comprando muito uma ação, mas, ao mesmo tempo, ele está vendendo muito uma opção. Qual delas, André? É a critério dele. Ele pode vender um strike abaixo do preço à vista, que chama strike dentro do dinheiro, ou ele pode... O preço à vista está R$16,50 aqui. Então, ele pode vender uma opção abaixo, R$16 é abaixo do strike. Então, isso aqui é uma opção que é considerada dentro do dinheiro. Ou ele pode vender uma opção considerada fora do dinheiro. Essa R$18 aqui, está acima do preço da opção. Então, ele compra a ação e vende a opção. Ou faz o contrário. Compra a opção e vende a ação. Ah, André, por que ele faz isso? São vários players que têm esse tipo de atuação. São operações que existem. Dá para se fazer. São operações que têm um payoff. Você tem um risco... Em algumas delas, você tem um risco limitado e um ganho ilimitado. Em outras delas, você tem um risco ilimitado, mas o ganho também é ilimitado. E você ganha ou perde. Esses caras que fazem o tipo de operação ganha ou perde em cenários distintos. Então, muitas vezes, você está olhando uma ação e você está olhando, sei lá, o Credi, por exemplo, comprando muito essa ação. Aí você vai falar, caramba, o Credi, olha, alguém pelo Credi está parecendo que é institucional, hein? Fluxo persistente impactando o preço. Mas aí você esqueceu de olhar que esse cara, mesmo o Credi, está vendendo a opção na proporção 2 para 1. Ou seja, ele está comprando uma ação e vendendo duas de opção. Então, da mesma forma que ele impacta comprando a ação, ele consome liquidez na venda, na ação, e impacta o preço para cima, o fato de ele estar vendendo a opção, ele está pondo oferta de venda na opção, se a opção não sobe, também limita o preço da ação, porque tudo isso aqui respeita uma estrutura matemática. A ação tem um preço, a opção também, esse 1,20, se a ação subir para 17 aqui, esse 1,20 não vai mais ser 1,20, vai ser 1,40. Então, quando você compra a ação, você tende a pressionar ela para cima. E quando você vende a opção, você tende a inibir que isso aqui vá de 1,20 para 1,40. Então, é por isso que tem esse efeito. Por exemplo, o cara está comprando aqui, é real, ele compra, impacta o preço para cima, mas ele também está vendendo a opção e ele faz com que a cadeia também... Esse cara não é fluxo real, ele está fazendo uma operação combinada, ele está comprando uma ação e vendendo a opção. O certo seria você desconsiderar o fluxo. Então, o cara está comprando um milhão aqui de Petro, se ele estiver vendendo um milhão de opção, mesma proporção, 1 para 1, está comprando um milhão de prédios. Se ele estiver vendendo um milhão de opção, pode ser dessa, pode ser dessa, pode ser dessa, pouco importa. Você estaria considerando o fluxo real zero, porque ele está comprando um milhão de uma ação e ele também, com um milhão, ele está vendendo alguma série de opção e esse um milhão aqui, ele inibe, inibe não, ele segura, ele retém a alta dos preços. Então, esse fluxo que entra aqui, se você só olhar a ação isoladamente, você vai ser induzido a achar que esse é um fluxo real e, na verdade, nada mais é do que um fluxo de uma operação. Não é arbitragem, porque a arbitragem é sem risco. Esse tipo de operação, quando você compra a ação e vende opção, ou vice-versa, ou operações entre as opções, ele tem risco no mercado, então não é considerado arbitragem, é considerado um outro tipo de operação, que até esqueci de colocar aqui, que são operações ou de volatilidade, ou de travas, tem vários nomes, operações combinadas com opção. Fora tudo isso, você tem os caras, que são os market makers, os HFTs, as pessoas físicas, que em cada uma das ações vai atuar com uma proporção, a gente vai sempre considerar a proporção do volume total. Então, em cada um dos ativos, você vai ver que HFT tem um percentual do volume total. Pessoa física, que aqui eu não vou nem olhar, mas tem um percentual. Market maker também não dá muito para definir, porque muitos dos market makers estão dentro da categoria HFT no Brasil. Então, o que vai importar é quanto HFT é do volume total, o quanto institucional é do volume total. E isso que vai fazer é aquele quadrante que está pronto no plugin, que só vai pegar visualmente as corretoras que estão mais para cima, mais volume, e mais para o lado direito é o indicador de mais persistência. Vai ajudar muito, essa funcionária ajudou muito a você bater o olho e entender naquele dia que tipo de player está fazendo o quê. Claro que as operações combinadas com os ativos, esse gráfico não pega. Esse gráfico não vai falar que um cara está vendendo muito, um cara está representativo aqui, ele está em cima com alto volume e persistência baixa, por exemplo. Ele está vendendo muito um ativo, não vai falar que ele está comprando muito uma opção. Isso aqui você vai ter que fazer no olho e a gente vai ensinar como fazer. Quem são os caras que mais fazem isso? Para vocês terem uma ideia, entre ação e opção, os caras que mais fazem, a corretora através da qual eles mais usam, é a XP e o Credi para fazer a operação combinada entre ação e opção. São as pontas mais usadas. XP e Credi. Lembrando que é o cliente que opera por essas casas que manda a ordem e não a corretora. Então você não fala que é a XP que está comprando ou vendendo ou o Credi que está comprando ou vendendo. Tudo bem? Tudo isso aqui é para vocês saberem que vocês vão ter que olhar as portas de entrada quando você estiver operando o mercado. André, fica muita coisa. Sim, é por isso que muita gente prefere focar ou em ativos que têm poucas portas de entrada, ou seja, ativos que não têm ADR, ativos que não têm série de opção líquida, ativos que não estão no índice, porque são menos variáveis para olhar. são menos variáveis para olhar. E aqui a gente entra no ponto muito importante, que é você virar especialista. Então, isso era muito claro para mim quando eu entrei na corretora, entrei em 2002, eu via aquela corretora com uns caras, os autônomos com quem eu aprendi a operar, tinha um cara que era especialista em vale. Ele sabia tudo de vale. Ele fazia vale 3 com vale 5. O long short ele fazia. Ele girava, claro, ela individualmente, mas ele fazia o long short de vale 3. Ele sabia tudo de vale, tudo. Ele sabia ADR, ele olhava o fluxo do ADR, ele sabia quanto ADR saía na frente, ele sabia se a vale estava influenciando o índice, se o índice influenciava a vale, e ele sabia se a vale estava subindo, porque tinha uma compra grande na série de opções de vale. Ou seja, foi lá que eu percebi que, para ganhar dinheiro de verdade no mercado, você precisa virar especialista. E se você for escolher operar a ação, você vai ter que escolher um nicho. Você vai ter que ser especialista no nicho. Ou você é especialista no nicho de ações que são mais complexas, que tem opções, ADR, índice, por aí vai, não tem problema nenhum, mas você vai ter que se aprofundar nisso. Você vai ter que entender tudo isso, pôr os indicativos na tela, como a gente vai ensinar logo mais, e o teu olho se acostumando. Você vai ter esse fluxo aqui. Lembra os exercícios anteriores? Estão batendo ou estão tomando? Quanto? Qual o impacto no preço? Que tipo de participante é? Nessa conta, que tipo de participante é? Vai ficar mais complexo, porque você vai ter que pensar, opa, esse participante aqui, será que ele está fazendo outra coisa no índice? Será que ele está fazendo outra coisa? O teu olho vai ter que estar mais treinado para olhar mais coisas ao mesmo tempo. Fica mais complexo no começo, nada é impossível de se fazer. Mas no começo é um pouco mais difícil. Ou você vai ser especialista numa ação com pouquíssima, que não tem opção, que não tem ADR, que não é participante no índice. Ou você vai ser, são três possibilidades. Ou você vai ficar nichado numa ação que nem essa, vale, Itaú, porque você gosta. Ou você vai ficar numa ação, vamos dizer assim, pouco líquida. Tem caras especialistas em ações pouco líquidas. Pouco líquidas não é a palavra. Que elas são com o fluxo mais limpo. Porque elas não têm ADR, não fazem parte do índice, não têm série de opção líquida. ou você vai ser um caçador normal ali, que você nunca vai ser tão específico, tão nichado. Você nunca vai conhecer tão a fundo. E você vai usar, por exemplo, o plugin, você vai usar a identificação de algoritmos. Opa, identificação não dá, né? Você vai usar a identificação de algoritmos para poder gerar alerta. Ou você vai cadastrar alerta só no plugin. E aí você vai ficar pingando o que a gente chama de galho em galho. Aqui fica pingando de galho em galho. Cada hora vai dar um sinal. Aquele sinal que você acredita que é bom, cada hora vai dar em uma ação. E aí você vai ficar caçando de galho em galho. Você não vai ser um especialista naquela ação. Porque é impossível você conhecer todas as ações que vão gerar oportunidades. São quase 300. Mas exclui aí que 200 não têm liquidez. Sobram 100 com liquidez suficiente para operar. Você não vai ser especialista no comportamento de 100 ações. Então você vai ser um cara mais generalista. Vai usar alertas. Você tem que usar alerta que não dá para operar sem sistema. Sem ou identificação de algoritmo ou alertas no plugin. Para ele te chamar a atenção. E aí você vai olhar para aquele ativo naquele momento. Você não vai ter tempo de aprofundar naquele ativo. Então ou você vai ser especialista em um ativo. Ou você vai ser um especialista em ativos com uma liquidez um pouco mais reduzida. Que aí você pode olhar mais ativos. ou você vai ser um cara que vai ficar um pouco mais na superfície do meu cara acionário. Não vai entrar muito a fundo em dinâmica de cara ativo. Mas vai ser alertado ali. Você não vai se preocupar muito em entender que tipo de fluxo é aquele ou não. Você vai perder alguns sinais operacionais. Especialmente aqueles sinais de giro curto. Que você poderia fazer mais aqui. Mas tudo também é um pouco é perfil. Quando você é muito nichado é aquele cara que está o dia todo na tela. Todo dia. E o dia todo. Tem tempo para ficar o dia todo na tela. Aqui é mais para quem tem menos tempo para ser especialista. E quem tem um perfil mais estratégico. Gosta de pensar um pouco mais. E por aí vai. Aqui é um perfil parecido com scalping. Mais scalping no dólar. Mas voltado para as ações. Então essa é uma aula introdutória ainda. Só para a gente apresentar essas operações que existem em ações. Desculpem. Para saber que vocês vão ter que escolher entre o nicho uma coisa híbrida ou uma coisa mais genérica também de acordo com o perfil. E preparar vocês para ir respondendo as próximas questões agora. Quais são os participantes? O que o estrangeiro faz? E por aí vai. Qual que é a categorização até a gente chegar? Em quais nomes de corretoras? Perfil de comportamento de preço? E por aí vai que a gente vai tratar ao longo desse módulo. E alguns indicadores do plugin também. A gente já vai começar a mexer nas próximas aulas ainda dentro do mercado de ações. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até lá. Tchau.